Começou hoje o período de inscrições para o ProUni, que é o programa Universidade para Todos. Separei as informações no telão para você que está em casa. Olha só, gente, são 242.987 vagas para 2.976 instituições de ensino particulares. Então, o ensino SISU é a porta de entrada para a Universidade Pública, o ProUni é a Universidade Particular. Quem pode participar? Coloca para a gente, olha só, quem tirou pelo menos 450 pontos no Enem 2017, que não zerou na redação e que estudou, que fez o ensino médio em escola pública ou então foi bolsista na rede particular de ensino. Vamos aos prazos, então inscrições seguem até a próxima sexta-feira, dia 9, e a primeira chamada será divulgada no dia 12. Mais informações no site prouni.mec.gov.br.